Cara, eu tô gravando isso Tô gravando essa coisa linda, maravilhosa Ah, vem que ele apanha também Você quer o que? Pegar a cauda dele e puxar uma pena? Olha lá, olha lá, passa o olho, olha Viu? Olha que cor Eu vou matar ele, você quer? Daí você pega Não, tem um dó Eu sei, mas descei, eu tô com raiva Não sei Olha que cor linda, cuidado o olho aberto Qual que é bravo, todo? Não, não é muito bravo Cara, eu te juro, se eu picar meu pé, no mínimo ele é morto Olha, eu tô com raiva O que é 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 margem Eles tão comendo bicho do... da calda um do outro, coisa nojeita Então, eu tô com raiva o cuidado do... do outro, coisa nojeita Então, eu tô com raiva os animais Olha que é 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 verdade